A CIDADE NO BRASIL Fomos parar do outro lado do mundo pra dar o que temos de mais caro e que ninguém quer perder. A vida. Não sei porque fazemos parte disso. Bora, 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 bora! Eles têm que ir achar essa estrada de qualquer maneira. Onde vocês vão? Vamos até a 47. O que vocês vão fazer pra lá? Abrir essa estrada. Faça o verstando com tudo, Chips! Quer levar o Chips? Cadê os outros? A CIDADE NO BRASIL Ei, italiano! Italiano e o amigo! Eu vou morrer! Tá vivo? A gente é brasileiro. Você não crie que sou cá que é brasileiro? Isso é absurdo. Você não tem medo, não? Tenho fé. Eu estou pronto. A minha direção é a 47ª. A 47ª. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou 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 lá. Abertura